A gente conta com a presença aqui de todos, de modo presencial, que a gente já iria começar assim para não ter o prejuízo na sessão de hoje. Mas, graças a Deus, com a chegada dos embargadores Lopes e Djalma, o sistema voltou, e com a ajuda dos meninos aí, Adilto, Lúcio e o da Softplan, conseguiram resolver. Havendo coro legal, declaro aberta a sessão, invocando a proteção de Deus aos nossos trabalhos, e indagam os senhores sobre a ata da sessão anterior, se todos aprovam. Então, embargador Lopes, sobre a ata. Desembargador Djalma. Declaro aprovada a ata da sessão anterior. Só ressaltando que essa sessão é a 23ª sessão da Terceira Câmara de Direito Privado, do dia 28 de junho de 2023. Lorena, quais são os processos adiados e retirados de pauta? Lorena, refazer a leitura. Bom dia. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a ler os processos adiados e retirados de pauta. Retirados de pauta. Número 7 da ordem, agravo de instrumento 062-1666, dígito 63, 2023.8.06-0000. Agravante A e B Comércio de Alimentos e Serviços e agravado Condomínio Edifício Yacht Plaza. Relatoria da desbargadora Jane Ruth. 14 da pauta. Apelação cível 010-5029, dígito 04.2017.8.06.001. Apelante Danone LTDA e apelada Andréa Carla de Oliveira Costa Souza. Relatoria da desbargadora Jane Ruth. 18 da pauta. Apelação cível 0050-662, dígito 65.2021.8.06.0041. Apelante Banco Bradesco S.A. e apelado Francisco Salles Pereira. 58. Apelação cível 027-2202, dígito 48.2020.8.06.001. Apelante Banco do Brasil S.A. Relatoria da desbargadora Paula de Taço. 47. Agravo interno cível 020-6847, dígito 28.2022.8.06.0064.50.000. Agravante Edmilson da Silva Dias e agravado Aimoré Crédito Financiamento Investimentos S.A. 62. Apelação cível 020-1078, dígito 42.2022.8.06.01.60. Apelante apelado Francisco Pedro Moreira e apelante apelado Banco Bradesco S.A. Não temos 942, o desembargador André está de férias. Processo com vista. Eu não trouxe nenhum processo. Não tenho nenhum processo com vista. Passa a palavra o desembargador Lopes de algum processo com vista. Não tem nenhum processo com vista. Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente, o desembargador Djalma, o desembargador Paulo Nogueira, o nosso procurador Xavier e o nosso defensor público. Bom dia. Dembargador, temos dois processos com vista. Acontece que existe voto provisório do desembargador André e ele não se encontra na sessão por motivos de férias. Então, eu penso em deixar para apresentar na próxima sessão. Mas é só com vista, né? 942, não é? É só com vista, é. Mas nem pede, não, desembargador, se o senhor quiser apresentar, porque o senhor só vai apresentar a sua vista e devolver o processo. Sim. É de relatoria de PM, né? Mais um, mais um. Aí o doutor André acompanhou provisoriamente e o doutor pediu vista, né? O doutor vai apresentar o seu voto agora. Porque se o senhor estiver divergindo, vai para o 942. Se o senhor estiver acompanhando, ele é julgado agora. Eu falo porque falta a presença de um dos julgadores. Mas o voto dele, ele não já votou? Ele não retirou. É, mas o voto provisório que ainda não foi... Não, na hora da sessão... Que não foi confirmado, né? Não, na hora da sessão, ele é o primeiro que vota. Então, se ele votou na sessão, ele acompanhou. Eu penso que haveria, sim, não sei, no regimento, eu apresentar o voto visto sem a presença de todos os julgadores. Mas é assim que não há prejuízo, embargador. Se o senhor for divergir, não vai ter nada. O senhor só vai divergir e o processo vai para o 942, porque já vai estar com divergência. Aí, na próxima sessão, ele vai votar novamente. O voto provisório não está confirmado, né? Ele votou provisoriamente. Quando apresentar o voto visto, ele confirma o voto dele, né? Aí ele pode confirmar na próxima. Eu não vejo nenhum obstáculo, porque na próxima, se o senhor vai divergir, vai ter outro julgamento desse processo. Certo. Então, eu gostaria de submeter... Mas, lógico, como é do senhor que está apresentando o vídeo, o senhor pode apresentar hoje ou não. Gostaria de submeter aos demais pares essa situação. É porque ele já votou. A gente é votado, aí... Confirmação. Confirmação do voto, é. Eu entendo o zelo do desbagador Lopes, porque ele está de férias, né? Eu não sei se ele precisaria ratificar o voto em sessão. Ele está de férias, ele não tem jurisdição para isso. E agora, não sei se é uma questão mais administrativa, porque se ele já votou antes, enquanto estava em exercício, e ele não retirou o voto, então é como se ele já tivesse votado. Mas eu entendo o zelo do desbagador Lopes, por conta das férias do desbagador, que também faz parte da votação, não é isso? Mas ele não é o relator, né? O relator é a vossa excelência. Ele estava na ativa, já votou, né? Mas aí eu entendo o zelo, eu não tenho experiência nessa parte administrativa, mas eu acredito que se ele votou quando estava em exercício e não retirou o voto, não teria problema também, não. O que? Agrava o desbagador Lopes? Se for agrava, que ficaria a maioria, eu e ele. Aí teria esse prejuízo, se eu pudesse achar que ele pudesse mudar com o seu voto. Mas se é apelação, não vai ter prejuízo algum. Isso vai depender do senhor querer entregar o processo agora, e não ter mais esse processo, e na próxima, na processão de 942, ele vai votar novamente. Senhora Presidente, só mais uma sugestão. Quando ele não esteja aqui, ele vai votar novamente, desbagador André. Não sei se o desbagador Lopes, ele pode adiantar, se estaria de acordo com a relatoria, não sei, porque se estiver unânime, não teria problema. Se não, aí eu entendo realmente o zelo do desbagador. Não é pronto, desbagador, o senhor fica mais à vontade não apresentando, é só dizer que não apresenta hoje. Ok. Então, apresentaria na próxima... Pronto. O voto visto do processo 0200254, traço 27, e também do 0202547, traço 50. Pronto. Pronto. Então, não tem nenhum visto, né? Tem algum visto, desbagador Jaume, desbagador Paulo, pronto. Então, a gente passa essa parte dos processos com o pedido de vista. Vem da sustentação oral, só temos um pedido, é o processo, apelação 0455878-14-2011. A doutora Tatiana Façanha Borges, advogada... Doutora Tatiana, tudo bem? E apelação, já falei, né? Apelação 0455-5878-14-2011, da 34ª Vara Cível, apelante, a Companhia Energética do Ceará, Enel, advogada Antônio Cleto Gomes, doutora Tatiana também, apelada, Maria Valdenise Freitas de Souza, advogada Gina Maria Possidônio Passos, o relator é o desembargador José Lobo de Araújo Filho. Doutora Tatiana, eu pergunto se a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Obrigada. Então, eu só tenho a palavra, prazo de 15 minutos, a palavra é sua. Inicialmente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a ilustre presença da Colenda Câmara, do membro do Ministério Público, da Defensoria, servidores e demais colegas que se quiserem presentes presencialmente ou no formato virtual. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer que eu sou advogada da recorrente, que é a parte Enel, na qual o objeto da ação versa sobre uma indenização material e moral decorrente de um incêndio ocorrido no dia 6 de junho de 2009, na qual a parte autora alegou que por conta de um curto circuito veio ocorrer um incêndio em sua residência, ocasionando uma perda massiva de seus bens. Em sede de sentença, o magistrado Acó entendeu... Deixa eu só lhe interromper. Ela não alega. Existe um laudo. Perdão, Excelência. Ok. Ela não alega o incêndio, o curto circuito. Há um... Um laudo técnico, sim. Um laudo. Era só a nível de contexto, Excelência, mas obrigada pelo ajuste. Pronto. Em sede de sentença, o magistrado Acó entendeu por julgar o feito procedente, condenando em danos morais e materiais a empresa concessionária Enel. Ocorre que eu gostaria de fazer um pequeno destaque da sentença às folhas 120. Com licença, eu vou ler o trecho para vossas excelências. Portanto, provado o fato pela requerente, incubi a ré, demonstrar que não houve defeito na rede externa ou que o evento foi motivado por culpa da autora ou de terceiro, ônus do qual não se desencubiu. Haja vista que não trouxe qualquer elemento capaz de identificar a responsabilidade da consumidora por instalações internas inadequadas, problemas de manutenção da rede interna, de modo que prevalece inabalada a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço. Gostaria de ressaltar que, na realidade, a própria autora apresentou prova da ausência de responsabilidade da Enel. Para tanto, no laudo às folhas 41, há, como o nobre desembargador ressaltou, um laudo técnico que aponta a seguinte conclusão. Vou parafrasear. Ante o visto e examinado, os peritos informam que o incêndio é de natureza acidental, provocado por sobrecarga e o consequente curto-circuito de acordo com o descrito. Nada mais havendo a lavrar, foi encerrado o presente laudo relatado pelo primeiro perito, lido e achado conforme pelo segundo. Ou seja, o incêndio teve como consequência uma sobrecarga na utilização de uma das tomadas. Não há como imputar a Enel a responsabilização por um curto-circuito de ocorrência interna. Quanto é verdade que, se realmente ela fosse responsável pelo ocorrido, a sobrecarga seria ocorrerem em mais de uma residência, não apenas na residência da parte autora. Tanto é verdade que a parte autora não trouxe qualquer testemunha para o ocorrido ou de outros vizinhos que sofreram um incorrido. Logo, a Enel não pode ser responsabilizada por um curto-circuito decorrente de uma sobrecarga interna, já que até pela regulamentação da ANEL sua responsabilidade vai até o externo da casa. Manutenções internas são de responsabilidade dos consumidores. O que ocorreu com a autora foi um infortúnio realmente, não há como dizer que não foi uma perda considerável, mas a esse ponto imputar a Enel tal responsabilidade se mostra algo incondizente. Além disso, também houve o deferimento do dano material para ser apurado em sede de liquidação. Ora, como que passado tantos anos do ocorrido e no qual não se constou no laudo técnico o que realmente foi perdido, vai ser apurado o que efetivamente a autora deixou de realmente sofrer de prejuízo. Caso entendam por realmente manter tal indenização, ela se mostra completamente desprovida de comprovação. A autora não juntou nenhuma comprovação dos bens que ela tinha em casa. Como vai ser oferido em sede de dano material o que ela perdeu nesse incêndio? Mostra-se realmente incabível tal indenização. com isso eu gostaria de concluir que efetivamente embora tenha ocorrido um infortúnio com a parte autora o laudo foi conclusivo em apontar um curto circuito interno não podendo ainda realmente ser responsabilizado por tal fato. Contudo caso entenda por manter o entendimento em forma de argumentando gostaria de pontuar que realmente o dano material se mostra de forma não comprovado e por isso merece ser reformada a sentença nesse ponto bem como o dano moral deve ser minorado para os parâmetros do presente tribunal que gira em torno da faixa dos 3 a 5 mil e não o que foi aplicado em sede de sentença. Por fim seria essa a minha finalização e agradeço a oitiva de todos. não estava o meu som ligado mas grava-se mesmo sem eu muito obrigado senhora desembargadora Jane Ruth presidente dessa terceira câmara este processo os meus cumprimentos à doutora cujo nome eu rapidamente esqueci Tatiana prazer Tatiana os cumprimentos processo de número 045 5878 traço 14 ponto 2011 apelante Enel e apelada Maria Valdenise Freitas de Souza passo a leitura da Ementa que é o preâmbulo do acordo direito processal civil e direito do consumidor apelação ação de indenização por danos morais e materiais sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral serviço público prestado por concessionária incidência do artigo 37 parágrafo 6 da Constituição Federal responsabilidade objetiva teoria do risco administrativo dispensada demonstração de culpa no caso artigo 14 do CDC ônus probatório da concessionária em demonstrar as excludentes de licitude ônus do usuário em demonstrar os elementos da responsabilidade civil ato nexo de causalidade e dano artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 373 inciso 1 do Código Processo Civil laudo da PFOC constante dos autos ato nexo de causalidade e dano provados no caso concessionária que não se desincumbiu do ônus de provar as excludentes resolução normativa número 61 de 29 de abril de 2004 da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEL responsabilidade caracterizada danos morais caracterizados no caso quanto arbitrado em 10 mil reais na sentença manutenção cálculo da correção monetária e juros de mora incidência da insúmula número 54 e 362 do STJ e do artigo 398 do Código Civil índice do INPC aplicado no caso danos materiais apuração e liquidação de sentença regularidade apelação conhecida e parcialmente provida sentença mantida passo então agora aos itens da essência da discussão dividida aqui em nove melhor dizendo em 16 itens primeiro trata-se de apelação interposta por companhia energética do Ceará Enel em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora na medida em que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de 10 mil reais corrigido monetariamente desde a data da sentença e acrescido de juros de mora pela Selic desde a data do evento danoso também estipulou danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença dois no caso a condenação em referência decorreu da responsabilidade da companhia energética no incêndio provocado pelo curto circuito na residência da promovente em virtude disso em suas razões visando a reforma da sentença argüiu os seguintes fundamentos a essência de conduta ilícita praticada pela apelante bem como de nexo causal descaracterizando a sua responsabilidade em reparar os danos b conseguinte seriam insuscetíveis de reparação os danos materiais e morais alegados eis que também não se foram detidamente provados no caso c subniciariamente em caso de ser mantida a condenação a razoabilidade em minorar os danos morais estipulados na sentença bem como em alterar o índice de correção monetária 3 de plano vem consignar que a atividade de fornecimento de energia elétrica traduz-se no caso em serviço público prestado por pessoas jurídicas de direito privado a partir daí atraem-se as implicações previstas no artigo 37 parágrafo 6 da Constituição Federal o qual consagrou a responsabilidade objetiva da concessionária norteada pela teoria do risco administrativo dispensa-se assim a demonstração de elementos subjetivos da culpa para caracterizar a responsabilidade 4 além disso o código de defesa do consumidor em seu artigo 14 prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela falha na sua prestação não se afigurando necessário perquerir sua culpa no caso nesse sentido tanto o parágrafo 3 do referido dispositivo bem como a jurisprudência afastam o dever de reparação caso sejam comprovadas as hipóteses alencadas em seus respectivos incisos ou se verificados caso fortuito ou força maior item 5 diante das normas jurídicas em comento observa-se que a própria prestadora de serviço deve reunir os elementos probatórios para descaracterizar sua responsabilidade em caso de eventual falha em sua prestação cuida-se de hipóteses de inversão do ônus operada por força de lei opere legis sexto item por outro lado com fundamento no artigo 8.6.927 do código civil e no artigo 373 inciso 1 do CPC é atribuído ao usuário o encargo de demonstrar e comprovar os elementos da responsabilidade civil quais sejam o ato ilícito nexo de causalidade e dano item 7 no caso de análise percebe-se que a sobrecarga e curto-circuito ato provocaram que é o nexo de causalidade o incêndio na residência e é o dano em manifesto prejuízo a consumidora conforme laudo emitido pela perícia forense restou revelado portanto a finalidade discutida na presente demanda decorreu de inconsistência no sistema elétrico daquele local cujo fornecimento como é se diz depende de atividade da recorrente a ser prestada de forma satisfatória nesse panorama atrás se o ônus processual da apelante em provar que sua atividade não teve qualquer influência nas avarias sucedidas oito em que pese o exposto a recorrente nada fez para tentar provar a ocorrência das hipóteses de excludente de licitude de modo que a simples alegação de sua existência sem qualquer prova lançada nos autos que afundamente não é capaz de presumi-la em seu favor de fato a mera suposição de que os danos foram causados pela desídia da própria vítima do acidente no uso de seus aparelhos eletrônicos domésticos deveria ter sido objeto de detida instrução probatória 9 a resolução normativa número 61 de 29 de abril de 2004 da agência nacional de energia elétrica ANEL vigente a época dos fatos já previa responsabilidade das distribuidoras em casos dessa natureza em sentido similar no referido ato normativo em seu artigo 10 consta também a obrigação de a concessionária provar uma das hipóteses ali inseridas entre as quais a inexistência de nexo causal inciso 1 ou a culpa do usuário inciso 3 a fim de afastar o dever de reparação dos danos causados ao consumidor item 10 nessa esteira diante do cenário fático probatório vislumbra-se que remanesce a concessionária o dever de reparar os danos causados posto não ser não ter se desincumbido do ônus de refutar os fatos alegados na inicial 11 no que tange a condenação em danos morais esta corte tem entendido firme de que estes são devidos em decorrência da má prestação de fornecimento da energia elétrica isso porque a apelada teve sua residência incendiada por falhas no sistema elétrico o que evidencia o que evidencia o que com evidência comprovada a destruição do local restou manifesta a violação de seus direitos de personalidade causando transtornos e a bala emocional 12 do exame do valor calculado na sentença não se verifica qualquer violação aos parâmetros estabelecidos na jurisprudência deste tribunal em casos semelhantes de fato constatado o infortúnio impingido à consumidora melhor dizendo constatado o infortúnio impingido à consumidora nas proporções outrora relatadas o importe de 10 mil reais não se revela desproporcional ao desarrasado devendo assim ser mantido 13 a jurisprudência do STJ entende que a correção do valor fixado a título de danos morais se dá desde a data do arbitramento consoante súmula número 362 por sua vez os juros de mora merecem ser calculados em 1% ao mês todavia seu cálculo deve considerar a data do evento danoso em conformidade com a súmula número 54 da mesma corte e o artigo 396 do código civil item 14 a aplicação da taxa selic no caso em razão das ponderações exaradas no recurso apelatório não se revela razoável devendo ser alterado o referido índice para que se passe a constar o INPC a fim de compatibilizar com o entendimento do STJ sobre a matéria sobre a temática item 15 o incêndio causado no imóvel em que residia a apelada aproximadamente 20 anos já traduz essencialmente prejuízos de ordem patrimonial ainda que não haja até o momento elementos probatórios que delimitem sua extensão de forma concreta embora seja certo que a indenização a título de danos emergentes exija detida comprovação de suas proporções para o seu respectivo acolhimento também é inequívo que esses prejuízos podem ser melhor avaliados em fase de liquidação de sentença sem qualquer óbice legal precedentes do STJ 16º apelação conhecida e parcialmente provida sentença parcialmente reformada é como voto excelência obrigada desembargador Lopes passo a palavra e vota no desembargador Lopes desembargador Djalma bom dia a todos bom dia presidente bom dia doutor Xavier nosso procurador bom dia doutor Aldari representante do ministério público bom dia doutor Lopes nosso desembargador bom dia nosso quase desembargador Paulo Nogueira com a graça de Deus vai chegar lá por merecimento e porque é merecedor bom dia os serventuários bom dia doutor advogado também por sete anos defendi as cores da gloriosa ordem dos advogados do Brasil secção do Ceará e com muita honra nunca tive nenhuma reclamação nunca tive nenhuma falta que desabonasse o meu nome né eu vou como já voltei provisoriamente eu vou acompanhar o voto do ilustre relator obrigado desbargador de Jaume passa a palavra o desbargador Paulo Nogueira pois não senhora presidente eu também ratifico o meu voto provisório acompanhando a relatoria então a câmara por unanimidade conheceu do recurso para dar parcial provimento obrigado doutora Tatiana pronto então a gente vai passar para os processos da pauta que faltam votação só três da minha relatoria que faltaram a votação desembargador Lopes e desembargador de Jaume o primeiro é o 11 da pauta é uma apelação e todos os três tratam sobre o mesmo tema né sobre home care sobre o pedido de home care apelação cível o 11 é 0054 68654 2020 é da terceira vara cível da comarca de Juazeiro do Norte o apelante é José Wade Silva advogado Paolo Geógio Quezado Gugel Silva apelado Unimed do Cariri cooperativa de trabalho médico limitada advogado Shalom Micaele Ângelo Tavares e Marília Barbosa de Oliveira da minha relatoria eu passo a palavra aos embargadores aliás eu como vou ler o voto né já que quem está assistindo não vai saber do que se trata na emenda é o seguinte ele trata do pedido de home care e na minha decisão eu afastei o dano moral e na emenda tem o seguinte o resumo que apelação cível plano de saúde internação domiciliar home care tratamento reconhecido judicialmente recusa fundada na interpretação do pacto contratual inexistência de dano moral precedentes do STJ recurso parcialmente provido pacientes como autor idoso portador de paralisia supranuclear progressiva com sintomas motores e cognitivos progressivos estando atualmente com comprometimento motor avançado permanecendo restrito ao leito cadeira na maior parte do dia e com diagnóstico de neoplasia de próstata câncer são elegíveis ao tratamento home care não obstante a recusa da operadora do plano de saúde baseou-se na ausência de previsão contratual para o fornecimento de home care e se disse que dúvida razoável na interpretação do contrato não configura conduta ilícita capaz de ensejar a indenização isso é citado num voto do ministro Marco Aurélio Belize da terceira turma do STJ pronto então foi assim meu voto passo a palavra do desembargador Lopes e eu preciso de algum tempo para examiná-lo de forma que eu peço vista vista concedida então o seguinte certo ah mas o desembargador ele pediu vista o senhor vai proferir voto o desembargador Lopes passa a palavra vossa excelência você vai aguardar aquele ah tá ok desembargador hoje o voto é coletivo o pedido de vista é coletivo a partir do segundo a partir do segundo o primeiro pedido de vista é o do senhor só a partir do segundo né mas já no próximo né já não a partir do segundo que seria o próximo processo é o doze da pauta é a apelação 0005941 43 2019 da primeira vara civil da comarca de Guatu o apelante é a Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Limitada advogada David Davi Sombra Peixoto apelada Maria Ária Araújo Maia advogadas Ana Ariane Araújo de Lavô Maiara Bernardes Antero relatora Janirruti Madi Queiroga eu vou ler aqui o voto da emenda da proposta de emenda né apelação cível plano de saúde é semelhante internação domiciliar home care tratamento reconhecido judicialmente recusa apundada na interpretação do pacto contratual inexistência de dano moral precedentes do STJ recuso parcialmente provido paciente como autora portadora de Alzheimer e que tem as suas células neurais prejudicadas sem a capacidade de realizar atividades que necessitem de cognição intacta são elegíveis do tratamento home care não obstante a recusa da operadora do plano de saúde baseou-se na ausência de previsão contratual para o fornecimento de home care e se é disso que dúvida razoável na interpretação do contrato não configura conduta ilícita capaz de ensejar indenização referência do STJ agravo interno no Arresp 983 652 São Paulo relator ministro Marco Aurélio Belize terceira turma passa a palavra desembargador Lopes obrigado desembargadora presidente Jane Ruth se trata do mesmo da mesma matéria do processo anterior eu também peço vista desembargador Djalman vista concedida ao desembargador Lopes obrigado desembargador Djalman o trecho também é semelhante o treze é a apelação 026 9201 21 2021 da 31ª vara cível de Fortaleza apelante a Unimed Sociedade Cooperativa Médica advogado Davi Sombra Peixoto apelado espólio de Erlon Rocha Salles advogada Ana Iracir Araújo Moura Martins relatoria Janir Ruti Mait Queiroga É isso aqui A emenda apelação cível plano de saúde internação domiciliar home care tratamento reconhecido judicialmente recusa fundada na interpretação do pacto contratual e na existência de dano moral precedentes do STJ recusa facilmente provido paciente como autor portador de Alzheimer que tem as células neurais prejudicadas sem a capacidade de realizar atividades que necessitem de cognição intacta são elegíveis ao tratamento home care não obstante a recusa da operadora do plano de saúde baseou-se na ausência de previsão contratual para o fornecimento do home care e se disse o que dúvida razoável na interpretação do contrato não configura conduta ilícita capaz de ensejar indenização referência do STJ agravo interno do ARRESP 983 agravo de instrumento agravo interno 983 652 São Paulo relator ministro Marco Aurélio Beliz terceira turma passa a palavra o desembargador Lopes obrigado senhora presidente deste processo eu também peço vista passa a palavra o desembargador Djalma obrigado desembargador Lopes desembargador Djalma vista concedida a desembargador Lopes era só ele então os demais processos eu anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório previamente sejam os inclusos em pauta bem como os extra pauta e se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores pronto a nossa pauta foi super rápida olha aí agora pergunta se alguém quer algo para registrar eu já tenho algo para oba tem um processo que foi da da minha relatoria que é o de número 37 eu conversava ali no corredor com o doutor Francisco Xavier Barbosa Filho e ele como já fez em outras vezes me deu uma aula ali no corredor também e chamou atenção esse processo envolve o menor e no segundo grau nós não ouvimos o Ministério Público a defensoria é quem apela mas por um erro a gente não lembrou de ouvir o Ministério Público então eu queria pedir que antes que esse voto fosse efetivado se o doutor Xavier pode dar o parecer na sessão com evidentemente com a aceitação da nossa presidente só uma indagação se o processo já foi votado porque se foi aí eu acho desembargador que não não haveria nenhum prejuízo uma vez que o voto foi pela pelo improvimento do apelo não foi mantendo na sentença pronto pronto então pronto eu agradeço eu peço desculpa doutor Xavier e me comprometo que dora avante não se repetirá mais eu pensei que eu não ia ficar acanhado né ter falado com vossa excelência no corredor agora eu fiquei né mas eu só tenho a agradecer e só registrar esse pequeno espaço né a conspiração do sistema eletrônico da Microsoft né que criou uma condição de estarmos aqui presente olhando né ao vivo né então isso é dá muita satisfação nessa câmara sobre a presidência da desembargadora Jane Rússio muito obrigado aí pela deferência desembargador de aula então esse processo fica como se eu não anunciar né então fica como os processos que eu acabei de anunciar que todos os processos que foram colhidos os votos provisórios prevalecem acompanhando os votos do respectivo relator e o procurador já fez um registro né um bom registro para conseguir na IATA que foi primeira vez todos aqui reunidos né e hoje é o último dia do nosso amigo Paulo Nogueira é e aí eu queria também fazer assim um registro de parabéns pela atuação dele como sempre né além do fino trato com todos né e os votos dele é uma pauta grande que ele botou de hoje né os processos dele o trabalho que ele tem desenvolvido na terceira câmara e parabenizar e uma satisfação mais uma vez é a terceira vez né que nós damos de convocação que sempre é um prazer uma honra trabalhar com vossa excelência né tanto pelo seu conhecimento jurídico como pelo seu trato com todos com o carinho o afeto o respeito a educação né e esse carisma aqui é bem peculiar né se alguém quiser fazer mais algum registro eu quero eu sou quando dão oportunidade nesse colégio viu sou bem orador esse colégio trabalhou bem porque o padre o padre o padre o padre o padre estava muito de discurso desembargador quando dão oportunidade eu sou atrevido né obrigado desembargadora Jane Ruth mas eu queria só reiterar realmente pouca coisa né desembargador Paulo de Taço a desembargadora foi extremamente feliz quando disse né do carisma por onde passa deixa o carisma e aí me lembrando o doutor desembargador de Jaume que é um homem muito do povo né conhecia a sua atuação lá em Boa Viagem passou o que sete anos em Boa Viagem oito anos em Boa Viagem obrigado mas o desembargador juiz convocado desembargador que em breve né bem breve será desembargador é o tipo daquela pessoa que mesmo dizendo não a pessoa ainda sai satisfeita eu queria só fazer essa consignação e realmente é uma satisfação muito grande do Ministério Público trabalhar com Vossa Excelência eu queria eu queria destacar e o nosso amigo Paulo Nogueira ele foi presidente da Associação Cearense de Magistrados né e ele defendeu pautas em defesa da magistratura que essas pautas foram contra ele né e mesmo sofrendo revezes ele nunca deixou de defender a magistratura né nunca foi carreirista porque se ele fosse carreirista não teria sofrido os revezes né então tá vencendo vencendo inclusive esses infortunios vencendo pela capacidade pela humildade pela retidão e pela capacidade de trabalho reconhecida por todos e esse sorriso né que não não dá pra desconhecer Paulinho volte logo obrigado presidente obrigada tantas palavras bacanas gentis né reconhecendo o seu trabalho e a sua personalidade senhora presidente eu queria também registrar aqui alguma fala vou ser breve porque estamos adiantados na hora eu queria eu tava aqui agora pensando que eu assisto aqui essa brilhante sessão é com dois momentos emocionais o primeiro pela alegria de mais uma vez é estar aqui participando desta sessão é diante de tão ilustres tão notáveis desembargadores que nos trazem muito aprendizado no dia a dia dessas sessões essa é minha alegria e um pouco de tristeza porque vamos deixar temporariamente aqui a a companhia do desbargador Paulo eu chamo logo desbargador porque brevemente vai ser se Deus quiser é o desbargador Paulo eu conheci há 30 anos exatamente 30 anos em sua primeira comarca e o Bajara como também conheci o desembargador Zé Lopes em sua primeira comarca e serve também para o saudoso desembargador José de Peixoto do Abaral que também eu tive a felicidade de conhecê-lo em suas primeiras comarcas e o Bajara 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 e quero dizer que esses dois desembargadores desembargador desembargadora Jane e Ruth seu procurador deixaram registros do bem como magistrado naquelas comarcas hoje em Heriotaba e o Bajara quando se fala de desbargador Paulo a gente conhece doutor Paulo Nogueira juiz doutor José Lopes em Heriotaba e o sítio Peixoto do Amaral deixaram deixaram marcas até hoje lembradas na celeridade processual na eficiência e no campo humanitário no campo social até hoje são lembrados se você chegar hoje desembargadora lá em Ubajara e falar o nome do doutor Paulo Nogueira é lembrado aquele juiz doutor Paulo grande juiz o mesmo serve para o doutor desembargador José Lopes cheguei hoje em Heriotaba fale seu nome que lá ainda é lembrado ao desembargador José Lopes juiz então eu queria deixar aqui esse registro da minha grata satisfação em fazer esse registro aqui de grandes magistrados que só inobrece a magistratura cearense eu muito obrigado bacana já alguém não quer mais falar agora eu imito o nosso Djalminha né desembargador Djalma ao Paulo quase desembargador né já obteve já entrou em lista duas vezes então nós temos que agradecer ao seu trabalho como juiz e também como juiz convocado aqui na terceira na terceira câmara pelos seus seguros votos proferidos aqui nesta câmara então aguardamos com muita ansiedade a sua chegada ao tribunal um grande abraço foi ótimo a manhã de hoje né com a palavra não pode chorar não deixa eu tô aqui tentando pegar um pouco de ar né imaginava que ia ser mais simples a terceira vez né mas eu é emoção realmente com as generosas palavras senhora presidente desembargadora Jane Ruth desembargador meu amigo desembargador José Lopes querido amigo desembargador Djalma nosso querido Djalminhas né eterno Djalminha que é uma forma carinhosa que a gente o trata né é nosso procurador de justiça meu amigo doutor Xavier nosso defensor público doutor Derrick já falou conheço da sua batalha de muitos anos mais de 30 anos queria abraçar também a Lorena aos demais servidores desta terceira câmara de direito privado enquanto eu tô fazendo a saudação vou pegando aqui um pouco de ar queria agradecer a Microsoft né por ter tratado um problema lá no sistema e ter proporcionado a presença de todos foi não é é pra mim fiquei muito feliz todos terem vindo né tava torcendo pra que todos estivessem aqui pra poder abraçá-los pessoalmente né tirar uma foto é tirar essa foto que serve pra sempre né histórica porque é foi mais uma oportunidade terceira vez e na terceira câmara eu achei interessante isso eu ter tido essa sorte né essa maravilha de ser convocado por três vezes e sempre aqui na mesma câmara na terceira câmara de direito privado eu aprendi muito da primeira vez aprendi muito da segunda vez e aprendi demais também agora da terceira vez e esse aprendizado é muito importante pra mim né eu retorno lá para o primeiro grau e vou acumulando essa experiência hoje mesmo aprendi bastante essa situação que o Zimbardo Lopes trouxe eu aprendi eu não insia eu tive a oportunidade de aprender e várias outras situações né essa forma carinhosa com que eu fui recebido a vontade para manifestar meu entendimento às vezes discordando muito pouco discordando muito pouco mas eu fico né isso é resultado do acolhimento da senhora nossa presidente padora Jane Ruti dos demais desembargadores também da da promotoria pública da defessoria pública né então eu fiquei realmente à vontade e muita vontade aqui e queria também não poderia deixar desta vez desembargador Lopes eu vim numa situação privilegiada senhora presidente o abador Djalma das outras vezes eu fiquei tava praticamente só ali e lutando e foi um aprendizado maravilhoso mas desta vez Deus me me proporcionou um gabinete com com assessores né com 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 estagiário com tudo e eu não poderia deixar de agradecer essas pessoas no caso a Marina a Elayne a Isabela a Flora o Rafael e o Fábio né eles realmente me ajudaram bastante aprendi muito com eles poderia deixar de registrar aqui eu queria falar eu tô me sentindo tão bem tão feliz queria falar bastante mas não queria incomodá-los e cansá-los só agradecer realmente de coração retorno à sexta hora da Fazenda Pública onde estarei sempre à disposição onde eu estiver e agradeço a forma carinhosa com que todos me receberem as palavras maravilhosas e dizer que se Deus quiser estaremos no próximo ano quem sabe aqui onde eu sempre eu falei isso da vez passada como aquela música do Luiz Gonzaga que é aquela música caça amarela que diz aquela casa direita que é tão justa e perfeita onde eu me sinto tão bem renovo o que eu falei da vez passada realmente é que eu me sinto muito bem muitíssimo obrigado a todos Desmargador eu gostaria de fazer um registro aqui também tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará realizou através da sua Comissão de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa realizou no dia 23 no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil o Seminário Internacional sobre Violência contra a Pessoa Idosa este evento reuniu especialistas operadores do direito e representantes de instituições relacionadas ao tema tivemos foi só um dia tivemos um dia muito digamos assim intenso e também quero registrar quatro ou foram cinco juristas portugueses também participaram via internet deste seminário e a gente pôde perceber que Portugal está bem adiante do Brasil em relação à violência enfrentada pelas pessoas idosas eles nos trouxeram assim muitos ensinamentos muitas luzes né e foi um dia muito muito proveitoso a desembargadora Lira Ramos coordenou este evento ela representou inclusive o presidente do Tribunal de Justiça e foi a gente pensava em algumas era um dia muito intenso né de muitas palestras rodas de conversas até e a gente pensou que um dia seria pouco realmente até que foi pouco estava previsto para terminar 17 horas terminou quase as 20 horas mas a comissão dispõe de slides de material que foi apresentado durante o evento de forma que quem desejar se aprofundar um pouco no tema nós temos esse material sei que não é fácil um dia na semana ou na sexta-feira todo mundo participar aliás muitos que desejavam não conseguiram porque tinham outros compromissos assim como o presidente do Tribunal de Justiça também tinha outro compromisso mas foi um evento de muitas luzes muito obrigado senhora presidente obrigado embarcador Lopes parabéns pela comissão pelo trabalho aproveitando o que você falou da comissão tem que prestigiar nessas comissões os trabalhos tem feito eu também queria fazer o registro se todos aprovarem de parabenizar a comissão do meio ambiente integrada pela desembarcadora Nailde desembarcadora Vilalba e a desembarcadora Silvia elas estão com a exposição aqui do Mangue no fórum não sei se vocês já viram tem lá uns vidros umas estantezinhas e tudo eu achei diferente perguntei e depois ela sempre me informou a exposição do Mangue que o meio ambiente está promovendo e tem até as mensagens sobre o lixo sobre a poluição a campanha que elas estão fazendo então prestigiando a comissão do desembarcador Lopes registrou o meio ambiente se vocês concordarem a gente vai registrar e parabenizar eu queria parabenizar também o desembarcador Lopes por essa comissão e contar uma historinha aqui que fala muito disso o pai o pai morava com o filho e a Nora não gostou mais daquele velho dentro de casa entendeu com o filho que devia botar o velho numa casa de albergado lá num canto qualquer e o filho com muita dor no coração mas com muita fraqueza de espírito também disse papai você não pode mais ficar aqui e o pai compreendeu quando o pai foi saindo ele pegou um couro curtido e disse papai leva esse couro quando você estiver com frio o senhor se enrola e o pai foi saindo e o filho dele com 10 anos de idade disse vovô você me dá um pedaço desse couro ele disse pois não meu filho ele pegou uma faca partiu o couro no meio quando o velho saiu o pai disse meu filho para que você quer essa metade desse couro papai quando eu tiver que lhe botar para fora da minha casa também eu lhe dou a metade desse couro então esse é o tratamento normalmente dispensado aos mais velhos são coisas que não servem que devem ser isso é uma tristeza eu no centro eu dediquei muitas coisas aprendidas ao Lator de Melo e precisa ir lá ver aquela aquela coisa o filho deixa o pai e nunca mais aparece é coisa que assim a gente que o pai era tudo na vida a mãe a gente não acredita por isso a importância de desembargador desse seminário obrigado desculpe não foi alargando o tempo e essa história lembra sim que o que você faz vai acontecer com você vai acontecer com você e como ouvinte desembargador muito parabéns pela história esse seminário eu levei também uma história uma história não é uma passagem da novela Mulheres Apaixonadas se vocês tiverem a oportunidade de assistir ver esse 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 vídeo ele se encontra na internet aquele momento em que os pais são obrigados por causa de uma neta a sair de casa e lá o casal vai para o como é que se chama o retiro dos artistas e lá ela escreve uma carta belíssima mesmo sabendo que a neta perturbava vamos usar esse verbo assim porque eles eram idosos mesmo assim ela dá uma espécie de um perdão assim entende que ela é nova ela tem que viver aqueles momentos porque é nova e tal mas é muito triste como o Djalma falou abandonar os pais o filho que ficou em casa ele ele não concorda né com aquelas atitudes da da neta então mas é é é ser muito presente na nossa sociedade né a gente vê ele falou no lar torre de melo eu já estive lá visitei fui fazer audiência lá conversei com aqueles internos lá e perguntava às vezes quanto tempo o senhor está aqui ora muito tempo e não recebe visita dos parentes além dos parentes abandoná-los não recebe não recebe visita eu visitei um outro ali do Instituto dos Cegos que tem ao lado do Instituto dos Cegos também e eu perguntei tinha um que era torcedor do Fortaleza e eu perguntei a ele ele já com falha na memória e aí como é que e o como é que o Fortaleza vai o que é que vai acontecer com o Fortaleza ele eu falei o Fortaleza vai ser campeão então mas eu encontrei pessoas por exemplo que ela passava o dia ia para casa à noite devia ter algum problema em casa que somente à noite que era o momento de dormir de repouso ela encontrava assim mais tranquilidade mas ela passava o dia todinho lá nesse nessa entidade que é a vizinha ao Instituto dos Cegos mas assistam a essa esse vídeo da Mulheres Apaixonadas é bem interessante e também um muito forte um momento muito forte da novela mas retrata esses fatos que o Djalma trouxe aqui depois eu gostaria até de saber com uma riqueza detalhes desse fato aí porque vai vai servir de ilustração para a nossa comissão também né nesse nesse seminário a gente teve um um palestrante português assim ele pouco acreditava que pode haver uma mudança da sociedade em relação aos idosos mas o país o Portugal é muito avançado em relação a isso a gente sabe que a Europa toda a gente chama assim de envelhecida né você anda nas ruas ali encontra muita gente idosa vendendo refrigerante vendendo refrigerante vendendo isso trabalhando ainda né mas é uma coisa que o Tribunal de Justiça se preocupou em formar esta comissão e dela eu participo muito obrigado então fico resisto parabéns né aos membros da comissão os membros do meio ambiente então os registros foram feitos foram todos acolhidos né declaro encerrada essa sessão dia de hoje né dia 28 de junho desejando agradecendo a todos aqui que colaboraram agradecendo a Microsoft também né primeira vez nós todos aqui reunidos e fazer o registro nós vamos entrar de férias né eu ah é sim no dia 3 é vamos entrar de férias o embargador Lopes eu o embargador André tá de férias né aí você restante do mês de julho mas eu faço ainda a sessão do dia as duas primeiras sessões de julho não só podem dois não só podem dois tirar férias aí tá assim tá bem não tá coincidindo não aos três porque o desembargador André já está de férias aí o desembargador Lopes entra no início do julho dia 3 e eu faço a sessão as duas primeiras sessões de julho ainda dia 5 e o dia 12 e entra de férias no dia 13 aí o desembargador André já volta dia 17 aí ele já faz a do dia 19 presídio a do dia 19 eu gostaria se quiser ficar no lugar só me convocar né se pudesse me convocar ele convocar ele já convoca na ausência mesmo né para a gente estar com o registro para sugerir ao presidente não que convoque vou falar aqui para tirar as férias pois é o desembargador Paulo falou uma coisa interessante é convocar salvo engano eu vi num tribunal não me lembro foi no Rio Grande do Sul que existe uma comissão ou seja existe uma uma equipe digamos eu não estou encontrando a palavra mais correta ou seja existem os juízes relacionados para substituir é os demargadores nas férias é depois eu vou ver onde foi que eu li isso aí mas tem mas é interessante porque fica o presidente fica assim vinculado a convocar aquelas pessoas e na minha sugestão seriam os mais antigos como o Paulinho é aqui nas férias não convoca é só mais 30 dias só não sei se mais 30 dias eu vou declarar encerrada aqui a sessão para encerrar a gravação desejar a todos um bom dia excelente resto de semana a gente pode continuar conversando aqui obrigado a todos todos que nos auxiliaram no dia de hoje então